Música 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 Este é o caminho mais certo que Deus nos guiou O caminho da Umbanda A Umbanda branca De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos dá força e poder De curar as pessoas Música 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 Na verdade Seu Lego é um encantado, ele é um farrista Da minha corrente, hoje ele é o dono Da minha cabeça, porque Quem me leva para o estereco é ele Quem prepara os filhos Dessa casa é ele A maioria das vezes que as pessoas Vêm visitar o meu terreiro, o nosso terreiro Ele está presente, então ele é Muito presente dentro dessa casa Mas essa casa ela é De uma encantada, um orixá que se chama Mariana, Dona Mariana Ela que é a dona dessa casa Depois dela Que é seu Lego Mas assim, seu Lego para mim Ele é abaixo de Deus, ele é tudo Na minha vida Tanto para mim como para os filhos de santo Porque é um É um vudunço que ele é presente 24 horas Aconselhador É um pai guerreiro O que mantém essa casa em pé É ele E como você falou Por onde ele passa Ele vai fazendo amizade É um encantado que ele É bem rígido dentro da nossa casa Mas também gosta de brincar No seu momento certo E falando de seu Lego Para mim Eu estou falando só de coisas boas Dona Mariana Ela é A mãe Porque seu Lego é o pai dessa casa Dona Mariana é a mãe Abaixo de Deus Assim como todos os encantados Também tem seu espaço aqui dentro Mas eles que estão à frente Por seu pai E ela a mãe Mas Dona Mariana Ela pouco visita a tenda Ela tem um compromisso nessa casa Que ela vem duas vezes por ano Muitas vezes Em um ano Ela vem uma vez só Mas o costume dela É de vir duas vezes por ano Aqui na casa Incorporar Ela vem antes da festa Que é para dizer Sobre as vestes As roupas As vestes que eu falo É roupa De tradição Que todos os anos A gente tem Aquele O hábito de Comprar roupas novas No festejo E ela vem dizer Como que ela quer a roupa A cor que ela quer Depois desse dia Ela só vem na festa No último dia de tambor Que é a obrigação de tambor Que é o dia que a gente faz Em louvor a ela Mas Dona Mariana É uma mãe tanto também Aconselhadora Se tratando de Do lado de doença É uma boa curandeira Ela é sempre presença Ela costuma Mandar os recados Para o seu Légua Seu Légua Quando ela quer alguma coisa Mesmo ela não vindo na casa Que ela costuma vir Duas vezes por ano Mas ela deixa sempre Um recado para ele Aí ele passa Aqui para a casa Para os filhos Deixa o recado para mim Então assim De qualquer forma Ela tenta Segurar a nossa casa E os filhos de santo É uma mãe aconselhadora É uma mãe aconselhadora Certo Aqui na nossa casa Na tenda São Francisco A parte Dessa parte de roupa De vestimento Para o festejo É ela Dona Mariana Que escolhe Ela diz a cor Que ela quer O modelo Já fica a critério Da gente Dos filhos de santo Eu como zelador E as demais Diretoria Porque a nossa casa Ela tem uma diretoria Muito grande Para a gente fazer Qualquer tipo de evento Ou até mesmo A questão de Uma mudança de roupa O estilo da roupa Que a gente vai vestir Na festa Tem todo Um diretório Dentro da casa Nós temos Uma diretoria Muito grande Aí passa Fazemos as reuniões E chegamos A essa conclusão Mas assim Hoje mudou Porque a questão De roupa De vestimento Fica mais a critério Da gente mesmo De nós Que dança Tereco Se tratando Dos encantados Dos orixás Para ele Está tudo certo Andar bem vestido Dentro do Tereco Isso é É dom da gente Que dança Tereco Eu me visto bem Nos Tereco Porque eu gosto De me vestir bem Para eles Mas não de dizer Assim que Os encantados Exigem da gente Você tem que comprar Uma roupa bonita Você tem que comprar Um pano Um pano caro Tem que ser Um pano No rechilier Que seja esbordado Não Ele não tem isso Com ele não Andando vestido É importante para ele Agora essa parte De andar bem vestido A roupa elegante Dentro do Tereco É nós que gostamos De se vestir E pelo menos Eu gosto Gosto de me vestir Bem se eles me dão Eu tenho que dar O melhor para eles Também E essa parte Aí fica a critério Da gente As obrigações Cada casa Ela tem Sua maneira De cultuar Sabemos que é o Tereco Mas cada casa Ela cultua de uma forma Diferente Eu trabalho de um jeito Casa de fulano De tal Trabalha de outro jeito E assim a gente Respeita as obrigações De cada um Nós saímos Da nossa casa Para outro tambor Para ganhar Eu vou para a casa Eu vou para a casa dele Para ele vir Para a minha festa E assim Dentro desse período Do festejo Nós costumamos Fazer as obrigações Que é A obrigação De Oxóssi Que é o que você Está falando De Caboclo Nesse dia É que não pode Vestir vermelho Vestir roupas escuras Porque é uma obrigação Mais fechada A obrigação Onde vai chegar Os falangeiros Mais zangados Na linha dos orixás Eles não costumam falar Eles costumam ser Do jeito dele Índio né Então é nesse dia Que não pode Mas aqui na minha casa Ela funciona de diferente É isso que eu estou falando Para vocês Eu não gosto Que meus filhos de santo Vista roupa escura Mesmo Dentro de obrigação Ou fora de obrigação Não sei se é porque Da casa que eu Que eu frequentei Porque Toda pessoa Que tem sua nação Ele tem que ter Um pai de santo Tem que ter né E eu já vim De uma nação para trás Que era muito rígida A casa que eu frequentei Meu pai de santo Ele não deixava Tinha que vestir branco Ou vestir azul Contando que não seja De roupa escura Porque ele dizia Para a gente lá Que essas roupas escuras Botavam a gente para trás E isso eu trouxe Essa nação da casa Do meu pai de santo E levo até hoje Dentro da minha casa Eu não gosto Que meus filhos de santo Veste escuro Quando eu te falei Assim Sou zelador de santo Ao mesmo tempo Pai de santo Porque assim Hoje As pessoas se adaptaram Às pessoas Que tem terreiro aberto A chamar de pai de santo Mas na verdade Nós somos zeladores de santo A gente zela encantado Vudunso Eu zelo essa casa Então eu não sou Pai de santo Dessa casa Eu sou zelador de santo Eu zelo as entidades Mas por conta Que hoje As coisas mudaram E as pessoas Se adaptaram A chamar dessa forma Se você chegar Numa casa E dizer Eu quero falar Com zelador de santo Poucas pessoas Vão entender Se assim Eu quero falar Com o pai de santo Aí sim É o linguajar popular Essa é a diferença É Na minha casa Ela tem Esse giratório Porque assim Eu gosto muito De organização Sou muito rígido Na minha casa Sou novo Mas eu tenho Uma mentalidade Eu acho que Do meu encantado Lembro Seu lego Seu lego é velho E eu gosto de tudo Mesmo Da antiguidade Eu sou assim E eu sou muito abusado Dentro da minha casa Eu gosto de tudo No pé da letra Aqui na minha casa Tem o dia que Os filhos de santo Podem sair pra brincar Tem o dia que eles não podem Tem que respeitar As obrigações E os dias da casa Por que Eu como zelador de santo Pai de santo Se eu não orientar Meu pessoal Desse jeito Alguma coisa Que acontecer De ruim Ou de errado Na vida deles Que isso Deus não vai deixar Acontecer Nem na minha Nem na dele Nem na de vocês Mas se fosse O caso Acontecer Eles iam falar Pra mim Meu pai de santo Meu zelador de santo Por que Que ele não me avisou Então é por isso Que eu gosto Dessa rigidez Na minha casa Sou muito rígido Quando eu digo assim Meu filho É desse jeito Tem que ser assim Hoje você não pode Ir pra festa Nós tem um grupo No whatsapp Que as coisas mudaram Onde fica Todo o pessoal da casa Só a família de santo Aí lá Todo dia eu volto Eu fico Pegando no pé De cada um Mas já se tornou Eles já se adaptaram Com isso Se acostumaram E é até bom Porque eu gosto De evitar as coisas Eu gosto de evitar Pra que não vejam As coisas acontecerem De ruim Nem com ele Nem comigo Nem com ninguém Porque se algo De ruim Que acontecer Com algum deles O culpado Vai ser eu Então pra evitar O problema Eu costumo pegar no pé Mas isso aí É de família mesmo Nós fazemos Uma festa De um ano a outro A tradição da gente Todos os anos Nós temos um festejo Aqui nessa casa São três festejos por ano Mas o festejo Grande mesmo É no mês de outubro Que é São Francisco Que eu festejo aqui E assim Hoje As coisas mudaram tanto Que se eu não sair Da minha casa Pra ir pra outro terreiro Visitar Levar meu pessoal Pra dançar Quando ser na minha festa Eles não vêm Esse é o costume Que a gente tem De sair pros terreiros Alheio Dos outros irmãos Que eu considero irmão Nós todos Da religião Somos uma irmandade só Somos irmãos Embora que as casas É diferente Família diferente Se eu lego aqui Nessa casa Ele é pai Tem casa Que ele é filho Essa diferença é assim Porque ele passa Na minha cabeça Ele é meu orixá De proa É meu encantado Aqui na minha casa Ele é pai Que ele é dono da casa Mas se ele passar Em outra casa Em algum dos filhos de santo Que não seja No zelador de santo Da casa Ele é filho Porque tem outro orixá Que rege Imune para aquela casa Então Esse respeito Essa tradição A gente leva E o pessoal Só vem pra nossa festa Se nós sair Pra deles Esse é o costume Nós temos três ritmos Dentro da nossa religião É o jejo de nagô Que é o tambor de mina dobrado Aquele bem lento Aquela gira dentro do barracão Onde as pessoas vão quase caminhando E tem o tambor de mina Que ele é uma gira de corrente Onde as pessoas ficam Em volta de uma roda Dançando E passa um bom tempo Naquela gira E tem a mata O tambor da mata Que o tambor da mata É onde os encantados Chegam e incorporam A roda mesmo Faz aquele Aquela dança Dentro do barracão É três ritmos De toques Que a gente tem É o jejo de nagô Que é o tambor de mina dobrada O tambor de mina Que é corrido E o tambor da mata Que é chamado Mata zumbana Mata zumbana Por ser de codó Essa parte De Das entidades Incorporação No médio O médio Ele não escolhe O santo Quem escolhe A gente São eles Eu não posso Chegar no terreiro Entrar no terreiro Para fazer parte De uma casa De uma família De santos E dizer assim Eu quero dançar Nessa casa Eu vou fazer parte Vou fazer parte Dessa família Mas eu quero Encantado Falando de tal Isso não existe Eles que vão Escolher a gente Muitas vezes A pessoa Entra numa casa De santo Ele é Médio de nascença Ele é um médio Desde de pequeno Mas ele não sabe Que aquela Médio unidade Ele tem que ser Desenvolvida Ele entra na casa Para desenvolver A média unidade Ele Aí tem um longo processo Eu quando eu entrei Na casa Do meu pai de santo Eu apanhei muito De encantado Muito Muito Porque eu não queria Eu não queria Eles diziam assim Faz desse jeito Eu fazia de outro E eles batiam mesmo As coisas eram diferentes Naquela época Se eu fizesse qualquer coisa Que não agradasse eles Eu podia estar dentro da igreja Eles me batiam lá mesmo Só que essa taca Que encantado dá Na gente Que somos Aparelho deles Aparelho é Nós que recebemos entidades Que muitas vezes Costuma bater a mão no chão Derrubar Rolar pelo chão Essa taca Ela não é nada A taca pior Da entidade Dos encantados Que ele dá No médio É a taca do tempo Onde ele tranca Tudo para o médio Para onde ele vai correr As coisas não dão certo Ele não está fazendo As coisas certas Com ele Ele também não vai cumprir Aí ele vai lá Fecha as portas Tudo que ele quer fazer De repente Ele começa a fazer Uma coisa aqui Do nada As coisas não dão certo Essa é a taca pior Das entidades Que as entidades Dão no médio Se tratando De incorporação Tem todo o processo O médio Ele entra na casa hoje Por isso que muitas vezes Tem filho de santo Que entra em uma casa Hoje Frequenta uma casa Três, quatro, cinco meses Quanto cinco meses Seis meses Sai e vai para outra casa Ah lá eu não Não gostei Daquela casa Lá eu não vi Eu não vi força Assim que as pessoas falam Eu não vi força Meu pai de santo Não fazia nada por mim Porque ele não tem Que esperar só de mim O médio tem que fazer Por onde Eu vou zelar A espiritualidade dele Vou dizer como ele tem que fazer O que ele tem que fazer Para as entidades dele Como ele vai fazer Para que as entidades dele Venha incorporar nele direitinho Mas a outra parte Que tem que fazer é ele Não adianta eu querer ajudar você Se você não quer a minha ajuda Tem que ser assim Para mim ele ajudar Você tem que querer Se torna até chato Se você faz parte da minha casa É um filho de santo meu Você sabe que é errado Ah você não pode beber Dia de terça-feira E quinta-feira Que é o dia de obrigação Porque na minha casa é assim Tem um dia que não pode Aí você sai para a rua Para onde é uma amizade Um amigo Chega lá e você bebe Eu vou beber aqui Que meu pai de santo Não está sabendo Já quebrou a regra da casa Tudo bem Eu não estou sabendo O que ele está fazendo Aqui e dali Mas a minha entidade Ela sabe E pior dele Porque ele também tem santo E o santo anda lado a lado Com ele Não precisa ele esconder de mim Não precisa Eu não vou saber Do que ele está fazendo Mas a entidade dele Vai saber O que vai acontecer Ela vai se afastar dele Então tem todo o processo Do médium entrar em uma casa Uma preparação Quando eu fui Receber a primeira incorporação De dona Mariana Eu já estava com sete anos Frequentando a casa de santo Deitando para o santo Fazendo as obrigações Depois que eu comecei a aceitar Aí fazia tudo direitinho Ele me pedia as coisas Eu botava a vela Eu comprava tudo direitinho Foi que aí eu recebi a incorporação E hoje não Muitas pessoas entram na casa de santo Porque acham que é É uma diversão E na verdade não é diversão O Tereco A nossa religião Como as demais também Porque eu não estou falando De religião nenhuma Cada um segue na sua religião Como quer Mas assim Tem que ter respeito Tudo que você for fazer Tem que ter respeito E tem que gostar Não adianta você entrar na minha casa Porque tem um amigo seu Que faz parte da casa Eu vou lá Porque meu amigo faz parte de lá Eu vou frequentar a casa Porque minha mãe Ou meu pai faz parte de lá Eu tenho que ir Não Você tem que gostar Se você não gostar Não vai para frente E tem que acreditar que você tem santo Que você é médio Porque se você faz parte de uma casa de santo Recebe a entidade E não acredita nessa entidade Ninguém vai acreditar em você Entendeu? O nosso festejo Eles são quatro dias de festa Que a gente faz Festa que eu digo Quarto dia de tambor Quando entra o mês de outubro Já no primeiro de outubro Eu já falo Faço a reunião com meu pessoal Com meus filhos de santo Olha Entrou o mês de outubro Entrou o mês da nossa festa Vocês vão evitar Se for casado Dormir com seu marido Se tem namorado Você vai evitar De se abraçar Deixa passar o mês de outubro Nesse mês nós vamos respeitar Tem que ter a preparação Aí nós temos Todo mês de ladainha Eles vêm na casa Tomam banho Vão pra casa Eu faço obrigação Antes da festa Tem toda uma preparação Pra que no dia do nosso festejo As coisas estejam bem Tanto pra mim Como pra eles Porque se eu não fizer isso Vai atrapalhar eles E vai me atrapalhar também E termina atrapalhando Os meus convidados Porque uma festa Um festejo Quando ele não é preparado Muitas vezes Acontece muitas coisas Que aí é onde eu falei Do Exu Exu lá pra trás Porque Exu Ele também prepara a casa Eu tenho que preparar eles Alimentar eles Tudo direitinho Exu Ele trabalha na linha de caridade Mas eles também São muito vingativos Se eu não fizer Essa alimentação Pra ele Uma preparação Pra Exu Pra ele abrir as portas E Fazer com que o meu festejo Seja uma festa De tranquilidade Termina que vai ter Alguma coisa Pra atrapalhar Até mesmo Uma simples briga Às vezes Acontece Se a gente Não trabalha Não prepara o Exu Não prepara os buris As portas Tudo direitinho Muitas vezes dá briga Dá confusão Que isso graças a Deus Nunca aconteceu Na minha casa Mas tem sim Toda uma preparação Na verdade Essas guias Ela não é só um enfeite Hoje A maioria do povo Do Tereco Usam a guia Como se fosse um enfeite Pra roupa A minha roupa é vermelha Eu vou fazer uma guia vermelha Pra combinar Mas não é A guia Ela é uma proteção É muito importante Pro médio Se você é iniciante Numa casa É Eu vou lhe recomendar Você vai fazer uma guia Um fio de conta Não, pode beber Fica à vontade Um fio de conta Qual é o fio de conta? Uma perna só Fiada com essas 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 miçangras Pro médio iniciante Quando o orixá ser preparado O orixá ele pedir Porque ele vai pedir Aí vai mudando Você faz de sete De sete vem vinte e um De vinte e um pra sempre Porque toda guia Ela tem que ser Número ímpar Ela não pode ser par É ímpar Porque é uma guia de força É uma guia de proteção E muitas vezes A cor da guia Ela não é pra combinar Com a roupa A cor da guia É demonstrando Qual santo de cabeça Você é filho De qual orixá Você é filho Se é filho de Oxum Você vai fazer uma guia de Oxum Pra você andar com ela Pra representar Que você é de Oxum Se é de Ogum Você vai fazer Uma vermelha Com azul Pra representar Que é filho de Ogum E assim sucessivamente Xangô Marrom Amarelo Mas hoje não Hoje as pessoas Fazem as guias Que é Essas guias de proteção Como se fosse um enfeite Pra roupa A minha roupa é vermelha Eu vou fazer uma guia vermelha Tem uma roupa amarela Eu vou fazer uma toda amarela Mas não é É por isso que muitas vezes As coisas Dá errado Mas isso não quer dizer Que as entidades Não são as mesmas São as mesmas De antigamente As mesmas de hoje Hoje são as pessoas Que mudaram muitas coisas E por essa mudança Que as pessoas fizeram Em si mesmo Que muitas vezes As entidades Chegam em cima de uma pessoa Incorporam em cima de uma pessoa Sem força Aí amanhã Ou depois As coisas estão ficando ruim Pra ele Ele não sabe porque é Não sabendo Que é os orixá Que estão fazendo Aqui e dali Por ele não estão fazendo As coisas certas Então a guia Ela é muito importante Pro médium Mas tem que saber usar Se você é iniciante Você não pode fazer Uma guia de 21 pernas Pra usar agora Você tem que Se é iniciante Tem que usar De uma perna só Que é essa aqui Só uma Que é a guia de proteção Passou um ano Faz outra Tá com sete anos Faz uma guia de sete pernas Passou de sete anos Tudo bem Pode usar de 21 Aí até o resto da vida E essas suas? Qual Essa aqui é 21 perna É 21 perna Na verdade é assim mesmo Não pode Se você for se relacionar Você usa Qualquer tipo De adereço De adereço Que faz parte Da religião De matriz africana Terecô Da macumba O que seja Se você for sair Pra brincar Pra namorar Tudo bem Pra sair Pra se divertir Se tem uma guia de proteção Bota no corpo Você vai brincar Você vai Sair protegido Mas se for Se for namorar Se for abraçar Alguma pessoa O correto é tirar Não pode usar Você guarda ela Vai se relacionar Com sua mulher Sua namorada Quando passar sete dias Você toma um banho Aí pega ela de novo Bota no pescoço Eu fiz um filme Com a cidade de Deus Também Você vai lá Ele usa a guia O cantado vai falar Meu filho não pode Que ele faz Isso Depois que ele Uma menina no filme Ele morreu É o respeito É um elemento sagrado Isso Não é nem tanto Pela guia Mas sim Pela preparação Que a entidade fez O significado Entendeu A entidade pegou Preparou o benzinho E entregou Você vai fazer desse jeito Não pode Porque Se você usar ela Estiver usando ela No pescoço Se for namorar Aquele benzimento Que a entidade fez Já não vai mais servir Você vai ter que procurar Ela de novo Para poder preparar a guia O médio Ele entra hoje Na minha casa E está passando Por um problema Algum tipo de problema Mesmo que não for Mas ele Porque a médio unidade Ela é de nascença Todos nós Nós temos As nossas entidades Você tem Ele tem Ele tem Todos nós temos Nós já nascemos Com a nossa espiritualidade O que acontece Muitas vezes A minha espiritualidade Ela é desenvolvida A sua não é Ou a sua é desenvolvida A minha não é Essa é a diferença Como é que você vai descobrir Se a sua espiritualidade Ela tem que ser desenvolvida Você vem no meu terreiro Um dia de gira Um dia de tambor Ou que seja uma obrigação Uma sessão Você chega aqui Você vai se sentir mal Porque naquele momento A sua espiritualidade Ela está Em momento de translição Na questão Da nossa gira Das nossas obrigações A bala Aí você vai sentir Você vai pra casa No dia seguinte Você já começa a passar mal Às vezes eles fazem isso Aí você vai Fala comigo Que seja em qualquer outro terreiro Fala Então filho Eu fui lá em sua casa Depois que cheguei em casa Eu senti Se aquilo é normal Aí eu te chamo Meu filho vem tomar uns banhos Vamos ver o que é Bota uma vela A partir dali As entidades vão ter Mais uma ligação contigo É onde você vai começar A descobrir a sua espiritualidade E eu vou te dizer Como tem que cuidar A minha família Graças a Deus A família de São Francisco É grande Mas todos respeitam Porque é isso Que eu passo pra eles Tem um ditado Que diz assim A casa do pai A escola do filho Se eu como zelador de santo Se eu for primeiro a fazer A não respeitar As minhas obrigações A fazer coisas que Não é certo dentro da minha casa Eles vão aprender também O que eles vão dizer Eu vou fazer Porque o zelador de santo Meu pai de santo Ele faz isso Então eu vou fazer também Então pra Pra que uma casa tenha moral Tem que começar Do dono da casa E aí sucessivamente Viu E aqui a minha casa Ela é muito rígida Sobre isso aí E a mensagem que eu quero Deixar pra Não só pra vocês Mas pra Todo mundo em geral O povo A população De Codó É assim Que Abraçasse mais A nossa religião Gostasse mais Da nossa religião E acabasse com Essa questão de preconceito Porque o Tereco Ele é presente na vida De todos nós E não deixa de ser Uma cultura Uma cultura que ela tem que ser Tem que ser É Tem que ser feita Né No linguajar popular Que não devemos esquecer E falando de Codó Não falando da macumba Esqueceu de alguma coisa Então Vamos quebrar essa questão De preconceitos Não existe Se você faz parte da religião Tem uma pessoa ali Que não gosta Tudo bem Nós não estamos aqui Nessa terra de Deus Pra agradar todo mundo Porque nem Jesus Agradou todo mundo Imagine nós Que somos pecadores Mas assim Não importa se você gosta Da minha religião Ou se não gosta Tem que respeitar Porque daí é que nasce A quebra de preconceito Respeitando Eu respeito a religião De fulano E fulano respeita A minha religião E assim a gente vai Passando E o que eu quero deixar Pra essa juventude Que faz parte Do Tereco Tá certo Se você é do santo Você tem que ficar Mas tem que gostar E acabar com essa questão De preconceito Se tem um amigo Que não gosta Tem fulano que não gosta Tudo bem Ele não gosta Fica pra ele Segue nas suas obrigações E deixa ele seguir Da maneira que ele quer E as coisas andam É, seu gênero Fulano mesmo A minha religião E as coisas andam O que eu quero deixar Oпule E o dinheiro E o dinheiro E o dinheiro E a ax E o dinheiro E o dinheiro E o dinheiro meat O dinheiro O dinheiro O dinheiro E o dinheiro E o dinheiro E o dinheiro E o dinheiro Tchau.